Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um pré-jogo, neste vídeo você vai ficar sabendo todas as informações do Fortaleza que vai enfrentar o Barbalha nesta quarta-feira na Arena Castelão. A estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense será marcada por um confronto inédito na história centenária do Tricolor. Isso porque o adversário da equipe, o Barbalha, nunca enfrentou o Leão, tanto em jogos oficiais quanto em amistosos. O primeiro duelo entre as equipes está marcado para esta quarta-feira, dia 6, às 20h, na Arena Castelão. Vamos falar das novidades na escalação para esse jogo. A grande novidade deve ser na meta. Felipe Alves deve entrar no lugar do goleiro Boepc, já que Rogério Senny disse em entrevista que o goleiro Felipe seria para Campeonato Cearense e Boepc para a Copa do Nordeste. Com isso o Fortaleza deve entrar em campo com o seguinte time. Felipe Alves no gol, Roger Carvalho e Quintero na zaga, Bruy no melo e Tinga nas laterais, Paulo Roberto, Felipe e Marlon no meio campo, Ederson, Edinho e Júnior Santos no ataque. Essa escalação talvez não será certa, já que Rogério Senny está fazendo rodízio dos jogadores, então pode mudar. Para você estar assistindo o jogo ao vivo, vá nos links no primeiro comentário para assistir o jogo com imagem em HD. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Fortaleza. Valeu galera.